Os Meninos do Oeste Quero mandar um abraço para o compositor dessa música Meu amigo Joãozinho Publicidade Foco toda a rádio 98 Vigo a 9, de Bredjo, Lândia, Bahia Estamos juntos Acesse e baixe música gratis www.unicapital.net Com vontade de você Coração acelerado Com vontade de te ver Mandei lavar meu carro E dei um trato no cabelo Botei uma roupa chique Perfume cheiroso Vou sair do desespero Hoje vou sair pra rua Eu preciso te encontrar Hoje vou sair pra rua Eu preciso te encontrar Olha dentro dos meus olhos Fala o que eu sinto na mesa de um bar Olha dentro dos teus olhos Fala o que eu sinto na mesa de um bar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Pra seguir o meu caminho Preciso do brilho dos olhos seus Cadê você? Onde foi que se escondeu? Pra seguir o meu caminho Preciso do brilho dos olhos seus Vou caçando essa e mais uma Hoje eu vou me embriagar Vou caçando essa e mais uma Hoje eu vou me embriagar Guarda a chave do meu carro Vou ligar pra ela Vem aqui me buscar Guarda a chave do meu carro Vou ligar pra ela Vem aqui me buscar Cadê você? Ei, onde foi que se escondeu? Pra seguir o meu caminho Preciso do brilho dos olhos seus Cadê você? Ei, onde foi que se escondeu? Pra seguir o meu caminho Preciso do brilho dos olhos seus Vou caçando essa e mais uma Hoje eu vou me embriagar Vou caçando essa e mais uma Hoje eu vou me embriagar Guarda a chave do meu carro Vou ligar pra ela Vem aqui me buscar Guarda a chave do meu carro Vou ligar pra ela Vem aqui me buscar Cadê você? Ei, onde foi que se escondeu? Pra seguir o meu caminho Preciso do brilho dos olhos seus Cadê você? Ei, onde foi que se escondeu? Pra seguir o meu caminho Preciso do brilho dos olhos seus Coração apaixonado por você Vem, vem me ver Vem me ver Coração apaixonado por você Vem me ver Vem, vem me ver Os meninos do oeste Acesse e baixe música grátis www.com.br www.com.br Coração apaixonado por você Vem, vem me ver Vem, vem me ver Coração apaixonado por você Vem, vem me ver Vem, vem me ver Vem, vem me ver A distância A distância aumenta mais a minha dor Só lembrança é o que me restou Vive sofrendo desse jeito Sentindo a dor Sentindo a dor no peito Meu amor Assim não tem mais a distância Assim não tem mais jeito Assim não tem mais jeito Assim não tem mais jeito Vai um alô para o nosso amigo Reginaldo Santos e Jacolo Tubarieira Aquele abraço Os Meninos do Oeste Você foi embora e você me deixou aqui Eu estou sofrendo, estou bebendo, tenha dó de mim Você foi embora e você me deixou sozinho Eu estou sofrendo sem os seus abraços, sem os seus carinhos Faz uma semana que você foi embora e você não voltou Você me ligou, falando pra mim que tudo acabou Acabou por quê? Eu tô sem saber por que você me deixou beber Tá difícil pra mim, sem você aqui, eu sei que vou sofrer Tá difícil pra mim, sem você aqui, eu sei que vou sofrer Você foi embora e você me deixou aqui Eu estou sofrendo, eu estou bebendo, tenha dó de mim Você foi embora e você me deixou sozinho Eu estou sofrendo, sem os seus abraços, sem os seus carinhos Eu estou sofrendo, sem os seus carinhos Eu estou sofrendo, sem os seus carinhos Acabou Acabou por quê? Acabou por quê? Eu tô sem saber por que você me deixou beber Tá difícil pra mim, sem os seus carinhos Tá difícil pra mim, sem você aqui, eu sei que vou sofrer Tá difícil pra mim, sem você aqui, eu sei que vou sofrer Você foi embora e você me deixou aqui Eu estou sofrendo, eu estou bebendo, tenha dó de mim Você foi embora e você me deixou sozinho Eu estou sofrendo, sem os seus abraços, sem os seus carinhos Os meninos do oeste Essa vai para o meu amigo, Claudinho Solto O mineirinho da pisadinha, em Minas Gerais Aquele abraço Garçom amigo, traz o ar pra mim Hoje eu vou beber, vou beber até cair Garçom amigo, traz o ar pra mim Hoje eu vou beber, esse bar não vou sair Vou beber cachaça pura, misturar com limão Eu vou beber no copo, no litro e no garrafão Hoje eu bebo todas, até cair no chão Hoje arranco do meu peito a dor de uma paixão Garçom amigo, traz o ar pra mim Hoje eu vou beber, vou beber até cair Garçom amigo, traz o ar pra mim Hoje eu vou beber, desse bar não vou sair Vou beber cachaça pura, misturar com limão Eu vou beber no copo, no litro e no garrafão Hoje eu bebo todas, até cair no chão Hoje arranco do meu peito a dor de uma paixão Garçom amigo, traz o ar pra mim Hoje eu vou beber, vou beber até cair Garçom amigo, traz o ar pra mim Hoje eu vou beber, desse bar não vou sair Os meninos do oeste Aô novinha, vem, senta na garupa da minha moto É desse jeito que eu gosto, simbora, simbora Senta novinha na garupa da minha moto Senta, senta, senta que eu gosto Senta novinha na garupa da minha moto Senta, senta, senta que eu gosto Senta novinha na garupa da minha moto Senta, senta, senta que eu gosto Então senta novinha na garupa da minha moto Senta, senta, senta que eu gosto Vai um alô para o nosso amigo Vilmar Ferreira Divulgações, ô potência do Tocantins Não estava namorando e você me deixou Agora quer voltar mas tudo acabou Não quero namorar é só ficar agora E andar com a novinha na garupa da minha moto Então senta novinha na garupa da minha moto Senta, senta, senta que eu gosto Senta, senta, senta que eu gosto Senta novinha na garupa da minha moto Senta, senta, senta que eu gosto Então senta novinha na garupa da minha moto Senta, senta, senta que eu gosto Não tava namorando e você me deixou Agora quer voltar mas tudo acabou Não quero namorar é só ficar agora E andar com a novinha na garupa da minha moto Então senta a novinha na garupa da minha moto Senta, senta, senta que eu volto Senta a novinha na garupa da minha moto Senta, senta, senta que eu volto Senta a novinha na garupa da minha moto Senta, senta, senta que eu volto Então senta a novinha na garupa da minha moto Senta, senta, senta que eu volto Os Meninos do Oeste Elenilson Gravações Estúdio de Qualidade Esse é moral A nossa vida longe um do outro É uma solidão sem fim É eu aqui sofrendo por você E você daí sofrendo por mim A nossa vida longe um do outro É uma solidão sem fim É eu aqui sofrendo por você E você daí sofrendo por mim Separação não é fácil não Só é sofrimento pra dois corações Separação não é fácil não Separou, separou, só é solidão Separou, separou, só é solidão A nossa vida longe um do outro É uma solidão sem fim É eu aqui sofrendo por você E você daí sofrendo por mim A nossa vida longe um do outro É uma solidão sem fim É eu aqui sofrendo por você E você daí sofrendo por mim Separação não é fácil não Só é sofrimento pra dois corações Separação não é fácil não Separou, 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 só é solidão Separou, separou, só é solidão Os meninos do oeste Pode bater na porta, Tainá Às onze horas da noite Eu vou abrir a porta Você vai entrar, quero te namorar Pode bater na porta, Tainá Às onze horas da noite Eu vou abrir a porta Entra pro meu quarto pra gente se amar Se você me quer, eu te quero também Então vem, meu bem Se você me quer, eu te quero também Então vem, meu bem Se você me quer, eu te quero também Então vem, meu bem Se você me quer, eu te quero também Então vem, meu bem Pode bater na porta, Tainá Às onze horas da noite Eu vou abrir a porta, você vai entrar Quero te namorar Pode bater na porta, Tainá Às onze horas da noite Eu vou abrir a porta e entrar pro meu quarto Pra gente se amar Se você me quer e eu te quero também Então vem, meu bem Se você me quer e eu te quero também Então vem, meu bem Se você me quer e eu te quero também Então vem, meu bem Se você me quer e eu te quero também Então vem, meu bem Música 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 Tchau.